Vamos voltar a falar sobre a tragédia ocorrida em Caratinga, onde um barranco desabou em cima de uma casa. A Gisele já comentou mais cedo aqui sobre a morte confirmada de uma criança, uma adolescente. E tem uma terceira vítima que foi socorrida. E a Gisele está de volta com informações da Gisele. Nico, voltamos a falar sobre este desabamento de terra, registrado na manhã de hoje, sobre uma casa aqui em Caratinga. O Corpo de Bombeiros acabou de confirmar que mais uma vítima faleceu. Trata-se da Adriele Estéfane de Moura, de 28 anos, que estava sobre os escondos. Ela chegou a ser trazida aqui para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em estado grave. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Além da Adriele, também morreu no soterramento o Heitor Moura, de apenas 5 anos de idade. E também a Emily, de 14 anos, que estavam na residência. Mais detalhes deste trágico acidente com 3 vítimas fatais à noite no MG Record. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Você e Rodney estão acompanhando aí, né? Dura missão do jornalismo, né? Cobrir essas tragédias. A Boca Gisele informava de duas mortes, né? E uma pessoa que tinha sido... Conseguiram salvar, apesar da gravidade. E a gente ficava aqui na torcida, né? Para que tudo terminasse bem. Não obstante, já as duas mortes. Mas, infelizmente, confirmada, então, a terceira vítima fatal, né? Ô, gente. Meu Deus. É. Obrigado. Daqui a pouquinho, Gisele. Logo mais no MG Record tem uma reportagem completa sobre esse caso, né? Logo mais com Saulo Bernardo, meu amigo. 6h55.